Então Jesus é missão, a igreja é missão, e então nós somos missão, missão local. Chegamos ao sétimo dia da novena missionária. Hoje queremos refletir sobre a missão da igreja que não tem fronteiras. A missão começa em casa e na sociedade até os confins do mundo. Neste ano jubilar missionário, celebramos os 50 anos do projeto Igrejas Irmãs, onde mais de 80 dioceses do Brasil colaboram com outras dioceses na oração, na coleta de recursos e no envio de missionários e missionárias. O programa Missionário Nacional sonha que todas as arquidioceses, dioceses e prelasias tenham uma igreja irmã. Padre Tiago é da Arquidiocese de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e vive uma experiência missionária na diocese de Xingu, Altamira, no Pará. Vamos acompanhar seu testemunho. Desde o mês de fevereiro desse ano de 2022, estou aqui na paróquia São Brás, na cidade de Porto de Mós, aqui no Pará. Tem sido um tempo de descobertas, conhecendo essa nova cultura, essa cultura diferente da minha origem, uma oportunidade de conhecer também a realidade da igreja, mas também a realidade social do povo que mora por aqui, a realidade das famílias. Encontrei várias famílias ribeirinhas, onde tive a oportunidade de conhecer várias comunidades do interior da paróquia, na situação da Alta das Águas. Então, isso foi uma das coisas que me impactou bastante, dada a diferença da realidade de onde eu venho. Me senti muito bem acolhido desde o dia que eu cheguei aqui, na cidade de Porto de Mós. A realidade missionária da igreja se dá no cotidiano, na vida do dia a dia, nas atividades pastorais, nos atendimentos, na celebração dos sacramentos. A paróquia São Brás, atualmente, conta com 78 comunidades. A realidade de cidade é a parte mais urbana, e também a realidade do interior. Digo assim, eu não cheguei aqui no Pará com uma expectativa formada. Eu vim aqui, realmente, na disposição daquilo que a igreja daqui ia me pedir. O magistério do Papa Francisco, o seu ministério, ele nos impulsiona a sermos uma igreja em saída, uma igreja misericordiosa, uma igreja acolhedora, para que as pessoas possam realmente reconhecer na igreja e em todas as suas atividades, a presença e a ação de Deus nas suas vidas. Então, o projeto das igrejas irmãs, ele completa, nesse ano de 2022, 50 anos. E há 49 anos, a Arquidiocese de Porto Alegre, de onde eu venho, colabora, contribui, aqui com a Diocese do Xingu. Anteriormente era Peralazia, e agora, há menos tempo, Diocese. Então, a presença de padres, de seminaristas, de pessoas que vêm lá do Sul, aqui para o Norte, para ajudar, para servir, para colaborar. Esse é o intuito também do projeto das igrejas irmãs, para todo o Brasil. O Programa Missionário Nacional deseja que todas as dioceses, todas as igrejas particulares, tenham uma igreja irmã. No sentido de ter esse intercâmbio. Não somente no sentido de ajuda material, ou até mesmo do recurso humano, mas poder partilhar, até mesmo da sua pobreza. Partilhar das suas experiências e poder enriquecer com a presença da igreja, aonde quer que esteja, com o seu carisma, com o seu dom, com a Palavra de Deus. A gente já tem uma graça, abençoada por Deus, por ter nosso templo, a nossa capela aqui. Há 20 anos atrás, nós não tínhamos isso. Nós vinha remando daqui de dentro do garapé, no remo, mas a gente chegava até aqui na vila. Era mais aqui na frente um pouco, a nossa capelinha, onde nós reuníamos. E todos os domingos, a gente celebrava a Palavra. Eu percebo assim, ele como um parque que vem trazer muita renovação para dentro da nossa paróquia. Nós todos os domingos estamos na igreja. Essa igreja está feita aí, com o nosso dinheiro do dízimo, trabalho aí de bingo, aí nós construímos nossa igreja. Tomás, é um ótimo parque. Já veio celebrar aqui para nós. Já comeu uma galinha caipira aqui, na cara da minha filha. Muito bacana aí. Mas graças a Deus, como paróquia de São Brás, nós somos privilegiadas por Deus. Deus é maravilhoso na nossa paróquia. Deus é maravilhoso na nossa paróquia. Deus é maravilhoso na nossa paróquia. Deus é maravilhoso. Legenda Adriana Zanotto